É isso, presidente. A gente tinha na placa dois elementos gráficos patenteados, ou seja, a cada placa emitida ia ter um custo de licença de royalty para aquele detentor da patente daquele elemento gráfico. Isso é completamente absurdo. Nós eliminamos esses elementos gráficos de maneira a tornar a placa mais barata. Então a placa tem todos os elementos de segurança, tem toda a rastreadibilidade, tem toda a tecnologia, mas sem pagar royalty para ninguém. Então o custo, na verdade, vai se assemelhar às placas de hoje e até cair, porque nós estamos acabando com o monopólio de estampadores. O mercado vai ser completamente aberto, quem quiser entrar no mercado, vai entrar no mercado. Nós vamos rastrear todo o processo de fabricação, mas sem elemento gráfico, sem nada que onere o consumidor. Então o nosso foco, no final das contas, é o consumidor.